Muito bem galera, antes de mais nada, peço que vocês comentem aqui, nesse caso aí do Sérgio Gizé da Bianca Bini, essa história que tá rolando deles é ter se casado sem nada, vocês vão saber tudo agora. E eu pergunto a vocês, vocês se casariam sem absolutamente nada? Sim ou não? Comenta aqui e vamos de vídeo. Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem gente, começando agora, tchan tchan tchan, o nosso compiladão de notícias, galera. Agora é assim, ao invés de fazermos uma aqui, uma ali, colocamos todas em um vídeo só. E, nesse vídeo, atenção, olha quantas notícias nós trazemos, né? Bom, trazemos uma notícia aqui meio preocupante, Raul Gil, ok? Vocês vão saber tudo que tá acontecendo com ele, o seu estado de saúde, tá certo? Também vamos falar de William Bonner, ele será papai e vocês vão, conosco, entender tudo isso. Temos também aqui, olha só o que Felipe Araújo falou pra Paola, né? Dentre outras coisas, ele falou pra Paola Oliveira que ele vai esperar por ela. Gente, a coisa tá ficando séria mesmo? E aí, o que vocês acham, hein? Tá sendo precipitado? E também, galera, vamos falar aqui de Sérgio Guizé e Bianca Bina, que, segundo informações que tivemos aqui, eles vão falar, na verdade, sobre eles terem casado na Amazônia sem nada, ok? A vestimenta é nada, exatamente, galera. Então, vocês vão saber tudo isso agora, vamos esclarecer essas informações todas. Antes, peço pra vocês o like, que é muito importante, muito mesmo, pro YouTube entender que o vídeo é legal, esse negócio todo. E também, se você é novo, que se inscreve no canal, porque aqui separamos só as notícias mais quentes dos famosos e reality shows. Galera, é o seguinte, nesse sorteio aqui de notícias, vamos falar já já do Sérgio Guizé e Bianca Bina, olha que coisa. E vamos começar falando aqui de Paola Oliveira. E olha só o que o cantor Felipe Araújo fez, né? Ele gravou um DVD em Orla, do Lago Paranoá, em Brasília. E acabou fazendo outra declaração de amor pra Paola Oliveira, durante uma entrevista. Felipe já tinha falado sobre só a paixão platônica por ela, no programa Altas Horas. Vou pra sempre esperar a Paola Oliveira. Até em outras vidas estarei esperando ela, disse Felipe, de acordo com o portal Popline. Olha, ele tá empolgado demais. Calma, calma. Ele tem quantos anos esse menino tem? Depois eu vou conferir aqui a idade dele, hein? No programa de Altas Horas, né? Ele tinha se declarado para Paola. Sempre fui apaixonada por Paola, desde que a vi pela primeira vez na televisão. Acho que foi na novela O Profeta. Em A Força do Querer, comecei a sentir ciúmes por ela. Tenho até que pedir desculpas para o Valsir e para Paola, mas tento evitar de ver ela na dona do pedaço, para não sentir ciúmes e raiva do Sérgio Guizé. É meio esquisito isso aí, mas enfim. Felipe ainda disse que meu coração quase parou. Agora deve estar batendo a 450 km por hora, disse ele. Paola, que também estava no programa, disse o seguinte. É um prazer te conhecer. Agora você já pode diminuir o coração para os 300 km. No mesmo dia, Felipe dedicou uma música para a atriz. É, galera, realmente o rapaz tá empolgado. Mas vai com calma, filho. Porque a mulher é top, é muito disputada e sei lá, cuidado que você pode sofrer se realmente tudo isso for de verdade, né? Ou foi uma cantada, mas essa cantada tá sendo bem empolgada agora, hein? Galera, vamos falar aqui já já da Bianca Binho e Sérgio Guizé, ok? E esse casamento aí sem nada. Calma aí, já vou falar sobre isso. Vamos falar aqui sobre Raul Gil, galera. O que tá acontecendo com ele? O apresentador Raul Gil, com idade de 81 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Raul foi levado ao hospital porque ele estava com uma arritmia cardíaca. Isso é bem sério. E devido a isso, o apresentador acabou ficando internado para fazer exames, para poder descobrir o que teria ocasionado a arritmia cardíaca. Para o site, na telinha, o diretor Raul Gil Júnior, que é filho do apresentador, disse que Raul deve ter alta nesse sábado, portanto hoje, dia 7 de agosto. Mas até o fechamento aqui desta matéria, não tivemos essa confirmação. Desde já, desejamos melhoras para o apresentador Raul Gil, que ele fique bem de saúde e que volte às suas atividades no seu programa. Realmente, o Raul Gil, como eu disse, tem 81 anos e dessa idade sempre temos que ter precauções, cuidados redobrados. E vamos aguardar aqui e ver se tudo fica bem. E agora, pessoal, vamos falar aqui do Sérgio Guizé. E olha só essa polêmica aí que está rolando e ele resolveu explicar tudo. O ator Sérgio Guizé não gosta muito de expor sua vida pessoal. Ele não costuma divulgar detalhes de seu relacionamento com a maravilhosa e espetacular atriz Bianca Bim. Aliás, galera, comentem aqui, hein? Quem vocês preferem Bianca Bim ou Paulo Oliveira, hein? Hã? Comenta aí, vai. Devido a isso, acabaram surgindo muitas fofocas sobre o casamento dos dois. O boato mais recente sobre eles é que eles teriam se casado na Amazônia. E durante esta cerimônia, eles estariam sem nada. É, sem roupa. Quando perguntado sobre o relacionamento com Bianca Bim, Sérgio Guizé só fala coisas boas sobre ela. Ele acabou falando também sobre como foi o casamento deles, né? E desmentiu algumas fofocas que envolvem os dois. Então, o Sérgio Guizé fez o seguinte, resolveu colocar tudo às claras, né? Até porque existe muito disso me disse e ele resolveu abrir o jogo. Ele disse que a mídia chegou a dizer que o casamento dele teria sido em Tupi, Guarani e que ninguém foi convidado. Ele falou também sobre terem falado que ele e Bianca casaram sem roupa na Amazônia. Sérgio disse que achou todas as histórias bem criativas e que não se preocupa mais com fofocas. Adoraria casar sem nada na Amazônia, disse Sérgio, revelando que ele e Bianca não se casaram de fato na Amazônia. Muito menos sem roupa. E que eles ainda não fizeram uma cerimônia. Embora tenham sido um boato, o ator achou interessante a ideia de se casar na Amazônia como veio ao mundo. É, ele acabou aí, em outras palavras, negando tudo isso, mas abraçando a causa, né? E dizendo que seria bem diferente e interessante. Olha, pessoal, eu confesso que eu já vi de tudo nessa vida. Mas um casal de famosos se casar assim realmente não. Seria algo bem inusitado, bem diferente, bem estranho, né? Enfim, os convidados também estariam. Bom, eu não quero nem imaginar essa cena, né? Eu acho que não tem muito a ver com o propósito de um casamento. Mas vocês aproveitem e comentem aqui. Vocês também se casariam assim, vai? É bem estranho, não? E agora, galera, para finalizar aqui, vamos falar sobre o William Bonner, galera. E olha só o que está rolando aí. Que ele poderia ser papai, exatamente, o jornalista top da Globo de Jornal Nacional por anos, o William Bonner. Vamos lá. O jornalista William Bonner foi visto em uma exposição de casa e decoração, chamada Morar Mais ou Menos, que acontece no Casa Shopping, que fica localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Mas o que chamou a atenção dos vendedores da exposição é que o William ficou bastante tempo olhando. Adivinha o que, galera? Tanta coisa para ele olhar. E ele ficou olhando os quartinhos de bebê. Essa atitude do jornalista teria gerado boatos de que ele e a sua esposa, Natasha Dantas, estariam grávidos. Quer dizer, ela estaria grávida, enfim, vocês entenderam, né? A jornalista Fábio Oliveira, então, acabou entrando em contato com o William Bonner para saber se ele vai ser pai novamente. E ele respondeu o seguinte. Não, Fábio, não tem nenhum fundamento, disse o William Bonner. Vai lembrar que o William e a Natália excluíram suas contas no Instagram recentemente, né? O que também aumentou ainda esses boatos por conta disso, né? Por eles quererem privacidade. Aos seus seguidores, Bonner disse o seguinte. Olha, galera, palcos para o William Bonner, concordo plenamente. Eu costumo dizer o seguinte. Quanto mais tempo você está na rede social, menos a sua vida é legal. Ok, galera? Não sei se vocês concordam comigo. Mas se a sua vida é boa, você imagina só. Você está ali com a sua namorada na praia, curtindo o mar, pegando onda, fazendo aquele almoço, curtindo família. Você vai realmente querer ficar na sua rede social, né? Então, assim, é para você parar e pensar. Será que de fato não tem sentido? Quanto menos você estiver na sua rede social, na minha opinião, mais a sua vida é cercada de felicidade. E você não tem que mergulhar naquele mundo ali paralelo, que é o mundo virtual. Ok? Vocês comentem aqui se vocês concordam comigo ou não. E voltando aqui ao William, será que ele e sua esposa estariam mantendo uma possível gravidez dela em segredo? Ou tudo não passa de boatos? É, galera, a opinião de vocês é bastante importante e eu conto com ela. E aí eu aproveito e volto, né? Além do William Bonner, comenta aqui, manda sua mensagem para Raul Gil, né? Que ele se recupere o quanto antes. Raul, nossa força aqui para você, tá certo? E também comenta aqui de Paolo Oliveira e Felipe Araújo. O que está acontecendo, galera? O rapaz realmente está empolgado, está apaixonado? É uma mera cantada? Bom, a princípio, lá no Altas Horas, achei que era uma cantada, né? Mas a coisa está ficando meio séria, hein? Vamos aguardar. E eu repito, quantos anos tem esse rapaz? Não é possível, deve ter uns 15 anos. Calma, calma, menino. Não é assim também, não, né? E também aproveita e fala aqui de Sérgio Guizé, né? E Bianca Bim. E essa história toda aí, muito louca, né? De casar sem nada, hein? Que coisa, hein? Comenta aqui. A sua opinião é bastante importante.